A convite do vereador Alisson Lima, o jornalista Carlos Magno utilizou a Tribuna Livre para denunciar a burocracia do serviço de óbitos de Goiânia e as más condições do IML. O jornalista lembrou que ao perder a mãe de 82 anos em 26 de março por complicações de uma cirurgia, passou por uma série de procedimentos burocráticos até conseguir liberar o corpo. Por causa de uma fratura sofrida em dezembro, que provocou a cirurgia, a morte foi considerada violenta pelo hospital, o que exigiu um boletim de ocorrência. Depois da delegacia, uma passagem pelo IML, outra pela Secretaria Municipal de Assistência Social, a SEMAS, e novamente o IML. No local, Carlos Magno denunciou falta de estrutura e más condições para o reconhecimento e liberação do corpo. Ele recebeu o apoio de vários vereadores. Quando passei por tudo aquilo, eu queria fazer alguma coisa. Eu precisava começar em algum lugar. E achei que o lugar adequado seria a Câmara Municipal, porque é do poder público, do Legislativo principalmente, é o que tem mais contato com as demandas da população. Acho que a repercussão foi boa aqui e eu espero que dê algum resultado prático mesmo. Se for necessário, a gente vai a outras instâncias para que isso não aconteça com mais ninguém. É muito desumano essa via sacra de você perder uma pessoa e passar por tantas coisas desagradáveis para sepultá-la. O serviço envolve órgãos estaduais, como o IML e, em alguns casos, a Polícia Civil e também um órgão municipal, que é a Secretaria de Assistência Social. A solução, portanto, passa por essas duas esferas de poder. E a Câmara Municipal vai tentar intermediar essa discussão. A intenção, na verdade, de convidar o jornalista Carlos Magno para vir aqui na Câmara Municipal é para que ele trouxesse esse relato humanizado dele. É um grande jornalista, enfim, uma pessoa muito conhecida em todo o Estado e agora precisamos potencializar o assunto, provocar essa agenda com o governador, com o prefeito de Goiânia. Porque eu acredito que, tirando de lado o fator burocracia, se tivermos força de vontade, é possível, dentro de pouco tempo, termos aí algum tipo de serviço que ofereça muito mais agilidade para as pessoas na hora desse sofrimento. Centralizar, de repente, dentro do próprio IML, algum tipo de mecanismo, enfim, em que a pessoa chegue ali e já tenha tudo muito fácil, de maneira muito ágil, que consiga resolver dentro de meia hora, uma hora no máximo.